E para começar nosso programa de hoje, eu quero receber essa banda que é sucesso em São Paulo, que é sucesso no Brasil e que hoje está ao vivo aqui no nosso programa Destaque Brasil, a banda Loirinha do Forré. Sucesso! O que a gente fez Mas o brilho desse olhar me perdeu de vez No começo a emoção foi só por prazer Mas depois meu coração não soube te esquecer O amor chega e entra, faz morada Revolução por dentro, é o sol na madrugada Sentimento que aquece e cria calma Coração e alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu peixe, sou dona do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu peixe, sou dona do mundo Sem você não dá O amor chega e entra, faz morada Revolução por dentro, é o sol na madrugada Sentimento que aquece e cria calma Coração e alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu peixe, sou dona do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu peixe, sou dona do mundo Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá É o programa Destaque Brasil Recebendo com o maior prazer Essa banda maravilhosa Que tem feito grande sucesso Por ano que tem passado Minha querida, prazer Seja bem-vinda Prazer, prazer Fernando Boa tarde Boa tarde Destaque Brasil Primeiramente muito obrigada Pela oportunidade de poder Estar no seu programa Obrigada a toda a galera Que está nos assistindo Um beijo de mais TV Marvi E você garotinho Eu tava brincando com ele aqui Eu chamando ele O loirinho do forró É isso? É verdade E o moreninho do forró Então vamos fazer o moreninho Vamos olhar aqui O pessoal ver o moreninho do forró Moreninho do forró Pra acompanhar a loirinha Contraste né Com o moreninho do forró Diz uma coisa A banda loirinha do forró Ela existe há quanto tempo? Três anos Três a quatro anos Somos do sul Somos de passo fundo Rio Grande do Sul Com muito orgulho Mas que Viemos pra cá Nessa turnê de 2013 São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo e Bahia E quem quer conhecer Saber da agenda Da loirinha do forró Como é que faz? Fernando O pessoal quiser conhecer um pouquinho mais Do trabalho da loirinha do forró Ver a agenda completinha Fotos, vídeos Enfim Os meios As redes sociais Da loirinha É só acessar www.loirinhadoforró.com.br Lá você terá todas as novidades Enfim Os próximos shows Eventos que a gente estará fazendo Então tá tudo completinho É só acessar o site www.loirinhadoforró.com.br Mas que maravilha Eu vou pedir só um Um minutinho pra você Porque eu tenho uma informação Muito importante Você sabe que no nosso país Principalmente aqui em São Paulo Mesmo aqui em São Paulo Nós temos uma carência muito grande Na área odontológica São muitas pessoas Que infelizmente Perderam seus dentes Por motivo de acidente Ou até motivo mesmo De poder aquisitivo Mas nós temos a solução E a solução está na Isimplante Você quer conhecer a Isimplante? Ouça esse recado Do Dr. Rodrigo Lá da Isimplante Aqui na Isimplante Você vai encontrar O que sempre sonhou A excelência em tratamentos Odontológicos Aliado a condições ideais Para a realização Do seu tratamento A Isimplante É uma rede De clínicas odontológicas De fácil acesso Bem localizadas Com uma estrutura moderna E um ambiente Muito acolhedor Na Isimplante Você tem a solução Para os seus problemas Odontológicos Através dos tratamentos Com implantes Você que quer mudar de vida Você que quer voltar a sorrir Venha para a Isimplante Estou terminando O meu tratamento Estou tranquila E eu recomendo a todos Isimplante Aqui na Isimplante Você encontra Uma equipe de profissionais Altamente qualificados Prontos Para deixar o seu sorriso Ainda mais bonito E saudável É para isso que trabalhamos Venha nos conhecer A gente a sua avaliação No telefone 2174-4200 2174-4200 Isimplante Seu sorriso Leva a tua série Então voltando Mais música O que é melhor que eu? Pega tudo o charme que puder pra ver se me vencer Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu, mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você voltar Pra quem sabe ler um pingo é letra eu posso ter cifra Seu jogo de amor também sei jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou um erro Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu quem faz amor com você à noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Faz ele um é que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Transcrição e Legendas Pedro Negri Que performance, que maravilha Que é isso, muito obrigada E por falar em performance, antes de a gente continuar com o nosso programa Eu quero falar, lá no sul nós temos o vinho, o chimarrão, o bom queijo Bom chimarrão, churrasco E principalmente o churrasco, e aqui em São Paulo nós temos a cachaça E um dos nossos patrocinadores do programa é a Cachaça Canabella E para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a cachaça no Brasil É fácil, entra no site www.canabella.com.br www.canabella.br Você vai conhecer a história da cachaça no Brasil E também vai conhecer a história da cachaça Canabella Mas para adiantar um pouquinho para você Vamos mostrar para vocês e para vocês que são lá do sul Como é que é feito a cachaça Canabella 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 É o programa Destaque Brasil Você viu que coisa maravilhosa esse sítio? Ele fica aqui no interior de São Paulo, na cidade de Salesópolis Onde nasce o Rio Tietê É mole? Você viu lá que coisa bonita, garotão? Que bacana É, né? E vamos com música? Agora sim, cantando a música Te amo um tantão assim, que é a música de nosso trabalho, nosso carro-chefe, né? Então a galera que quiser baixar essa música, enfim, ouvir ela Está no nosso site www.lourinhandoforró.com.br Eu te amo um tantão assim, para os corações mais apaixonados Maravilha Então lá, programa Destaque Brasil, de São Paulo para o mundo, trazendo sucesso Hoje, lá do Rio Grande do Sul, Loirinha do Forró Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também E a cantada que eu tive, não sei Estava tremendo Que a alma você foi até, mais ou menos Quando eu fui te beijar Beixei Quando eu te abracei Te amei Naquela noite falamos de estrela Prometi ligar Ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Se a multa não assim, ó Te amo tadão assim, ó Te amo tadão assim, 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 ó Te amo tadão assim, ó Te amo tadão assim, ó Te amo tadão assim, 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 ó Te amo muito Te amo mais Te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Muito, muito, muito do tamanho do universo e um pouco mais Te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Muito, 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 muito mais Te amo, tá, não, assim, ó Te amo, tá, não, assim, ó Te amo, tá, não, assim, 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 ó Quando fui te beijar, deixei, quando te abracei, te amei Naquela noite falamos de estrela, prometi ligar E você me perguntou, qual o tamanho do nosso amor Te amo muito, 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 muito mais Te amo muito, 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 do tamanho do mundo Muito, 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 muito mais Te amo tadão, assim, ó Te amo tadão, assim, ó Te amo tadão, assim, 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 ó Te amo tadão, assim, ó Te amo tadão, assim, ó Te amo tadão, assim, 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 ó É o programa Destaque Brasil Trazendo essa maravilha Essa música é música de trabalho também? De trabalho, é exatamente A aceitação no público no Rio Grande do Sul Foi muito boa essa música A galera gostou demais Então é uma música que fecha muito Com estilos de família Como de amigos ou namorados Enfim, então a galera curtiu E lá no Rio Grande do Sul, como é que é os shows lá no Rio Grande do Sul de forró? É bacana, é um pouquinho diferente A galera gosta mais de dançar Gosta mais de dançar Aqui a gente percebe que a galera mais assiste Mas é bacana Os dois são iguais Então a galera gosta bastante Agradecer ao meu amigo Márcio Obrigado a você, meu querido É através do Márcio que hoje estou conhecendo E recebendo a banda Loirinha do Forró Nosso paizão ele aí Essa música é a música de trabalho hoje em dia É aquela música que está pegando É, exatamente Sem você não dar vai ser agora, né? Sem você não dar novamente Para a galera que está curtindo essa música também Os apaixonados Quem quer conhecer o novo amor Então, sem você não dar Nosso novo sucesso Incluído no nosso terceiro CD Maravilha Programa Destaque Brasil Loirinha do Forró De São Paulo para o mundo No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me perdeu de vez No começo a emoção Coração por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega, entra, faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece Cria calma Coração e alma Perno de você Só pra te amar Tendo o seu peixe Sou donado mundo Sem você não dar Perno de você Eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu peixe Sou donado mundo Sem você não dar O amor chega, entra, faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma Coração e alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu beijo, sou dona do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu beijo, sou dona do mundo Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá É maravilha, maravilha Que coisa boa E você viu o pessoal, gostou lá Ai meu Deus do céu Eu quase que deixei, eu consegui Minha querida, eu só tenho a agradecer Muito obrigado por estarem vocês aqui no programa Destaque Brasil de hoje É um programa que é um programa simples Mas você pode ter certeza que é um programa de coração grande Onde nós procuramos e temos por obrigação respeitar os artistas E dar ao artista essa abertura dele Divulgar o seu trabalho Mostrar a sua arte, seu talento E eu só tenho a agradecer a vocês Porque eu sei que vocês estão numa semana Quer dizer, vocês estão numa turnê de shows Trabalhando até a tarde E se disponibilizou e enviou o nosso programa Em plena terça-feira, três horas da tarde Só tenho a agradecer A gente quer agradecer a você Toda a produção Destaque Brasil Obrigada demais de se ver Obrigada de coração a vocês Deus abençoe a todos A galera que está nos assistindo Um beijo a vocês Pessoal do Sul Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul São Paulo, Rio de Janeiro Um beijo a vocês E você pode deixar mais uma vez no site? Com certeza É www.lourinhadoforró.com.br Bem facinho de achar Nosso palco em P3 também Para a galera curtir Nossas fotos, enfim De toda a turnê está lá Programa Destaque Brasil Realização Zordã Comunicações Oferecimento Easy Plant